A Alice é uma figura importantíssima na vida da Universidade Federal da Bahia, defendendo causas que valem para a excelência da nossa instituição, para a qualificação dos nossos trabalhadores e para que a Ufiba se torne de fato uma referência como instituição em todo o país, além de reafirmando ao mesmo tempo a sua qualidade e seu compromisso social. Certamente a recondução de Alice tem um papel fundamental em nossa luta e na afirmação da nossa Universidade.